O nosso amor O que a gente tem, tudo muito bem A gente vai levando, amando-se, amando Como ninguém, nosso amor é fogo E eu digo mais uma vez, que o resto desse fogo Ainda sobra pra vocês Mas olha o nosso amor tá quente, pegando fogo E eu estou contente com esse calor Tomara que esse fogo nunca se apague E não acabe esse nosso amor Tá bonitinha, chameguinha, agarradinha Eu nunca vi tanto carinho No nosso amor É uma flor, é uma rosa, é um botão É uma tocha pra dar vida na varela De uma fogueira queimando-me agora Mas é calor demais É tanta alegria É energia que a gente tem Tudo muito bem A gente vai levando, amando-se, amando Como ninguém, nosso amor é fogo E eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês O resto desse fogo ainda sobra pra vocês O resto desse fogo ainda sobra pra vocês Tira pra√ Legenda por Sônia Ruberti